Tchuu, 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 tchuu Nossa, esse mapa ainda, meu irmão Tá, já vi que um deles tem 10 O que é isso? 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 Tomou susto! Vai, Dead Hard, vai! Tomou! Vamos terminar aquele gerador! Boa, boa, tu é um mito amigo, tu é um mito, tu é um mito. Boa, vocês são muito bons, caralho, cadê, vem cá, não vai tentar tirar o gancho, não, 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 vocês estão vindo só para sabotar. Putz. Meu Deus, velho Os caras insistiram Foram lá e fizeram O cara fala, mas na cara de pau É, tá uma partida bosta Bem bosta, na real Vou te levar pro basement Vou ter que dar duas motosserradas nesses caras, velho Tá, esse aqui não mexeram Deve tá lá no fundo Tá, tá Tá, tá, tá O bom é que se ele tiver DS, ele já perdeu Nossa, me... Nossa, trolei Eu tenho nurses, filho Ahá, entendi É tudo mesmo que eu queria, Caldete Não, 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 não Seu DS foi para o saco, filho. Seu primeiro gancho, tu achou que tu não ia para o gancho, né? Vem cá, vem. Só falta ela se soltar, velho. Não, não, não. Vou passar a teste, ó. Ah, toma no pulpo. Eu tô louco, liguei o carrinho. Tô de patinete. Ó, fui esperto, hein? Deixei o cara no chão ali e fui lá atrás da Claudete. Megamind, megamind. Ó aí. Caralho, o cara é muito bom. Vamos ver. Ah, realmente. Era esse cara que estava de DS? Entendi. Entendi. Ele que tá de ataque decisivo e vai pra ele. Ah, mas acho que ele me stunou. Não, mano, não faz sentido. Enchê. Só sei que tomaram no cu. No cu. Hum.